Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a fazer um portal em forma de coração, isso mesmo, a moça tá no ar. Portal do Nether em formato de coração. Bom gente, olha, eu tô começando a fazer o portal aqui, tá? É bem simples, mas se você botar primeiro as obsidianas em diagonal, olha. Tem quatro, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um pra cada lado. Se tem quatro aqui, tem que ter quatro lado, tá gente? Um, dois, três, quatro, beleza? Se tem quatro aqui, tem que ter quatro subindo, tá? Opa. Vamos lá, um, dois, três, quatro. Olha só, vocês estão vendo assim, tá? Aí a partir daqui você vai ter que fazer mais uma escadinha. Lembrando que pra gente tirar sempre essas rebatinhas, né? Essas rebatas que eu digo é, assim, tipo, entre uma diagonal e outra você retira. Aí fica melhorzinho. É, se você tiver no survival, é melhor que você conte primeiro e vá fazendo devagarinho pra você ver o, até o formato que te agrada, ó. Botei dois, aí eu observo. Beleza. Eu vou ligar já esses dois, que eu acho que fica mais fácil quando você liga, tá? A propósito, eu super sugiro que você comece fazendo primeiro com terra. Que aí depois você substitui tudo por obsidian. Até porque obsidian, principalmente se você não tem picareta com encantamento, né, boa, acaba demorando, né, pra quebrar. Olha, gente, ficou mais ou menos assim, tá? Você pode deixar ele um pouquinho mais pontudo ou não. No meu mundo, como ele é maior, ficou melhor, digamos assim. Pra poder visualizar, né, o coração. Aqui, como eu fiz pequenininho, ele não ficou tão direitinho. Mas vou manter ele assim, tá? É que nem aqui, você pode puxar ele um pouquinho mais pra baixo e deixar o coração mais cavado. Aí vai da sua preferência. Gente, se você tentar ligar esse portal aqui, ele não vai. Porque ele não atende para requisitos pra ser um portal do Nether. Então nós vamos ter que dar, é, vamos fazer uma ilusão de ótica, mais ou menos assim. Nós vamos fazer um portal sério, né, a partir daqui. Inclusive, você pode estar pegando, olha, e puxando essa extremidade daqui dele pra baixo. Pra você saber exatamente até onde você tem que ir. A mesma coisa aqui em cima, tá? A altura dele. E aqui embaixo. Tá bom, ó. Beleza. Ó, aqui, gente. Ó, ficou mais ou menos assim, tá? Inclusive, aqui, eu vou aumentar mais um de altura pra poder, pra não poder pegar ali essa divisóriazinha do coração, tá? Pra ficar direitinho. Muito bem. Agora, vamos lá, gente. Ó, ficou assim. Agora, se você acender aqui... Ô, merda. Como eu tô no criativo, eu vim direto pra cá. Pra vocês... Bom, isso foi uma demonstração que tá funcionando, hein, gente? Olha que bom. Ai, meu Deus. Ok. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ah, mas, Thaís, não tá aparecendo o coração. Lógico que não, né? Por quê? Porque você precisa agora esconder a parte do portal mesmo com decoração. Se você... Ó. Botar uns... A decoração por cima dele, não vai aparecer, tá, gente? Eu sugiro vidro rosa, tá? Em volta das obsidians, tá bom? Que eu acho que fica bem bonitinho. Inclusive, aqui tinha que deixar um espaço pra baixo pra caber o vidro aqui, tá, gente? Então... Se vocês forem fazer o mundo de vocês, coloquem uma escadinha. Acho que vai ficar bem legal. É... Eu vou... Eu vou botar depois a foto do meu portal lá no Survivor. Aí vocês escrevam aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma série no Survivor, tá bom, gente? Mas fica mais ou menos assim, tá? Ó. Como é vidro, vai ficar aparecendo. Mas fica ao seu critério. Eu não achei problema nenhum ficar aparecendo pelo menos essas... É... Esses negocinhos, né? Mas se você não gostar, troca por um... É... Outro tipo... Um... Bloco sólido, tá bom? Mas é um motivo que eu achei bem bonitinho. Então eu vou manter, tá bom? Aí... Vamos lá. Você pode estar colocando agora blocos púrpuras. Eu acho que combina bem. Tá bom? E subindo nele todinho. Opa. Agora, gente, aqui atrás vocês vão ter que tampar ele também. Até porque se o portal for muito grande, vai começar a spawnar zumbi e piglin. E... Não vai ser legal, né? Imagina se o portal que vocês viram estar dentro de casa. Aí vai ficar spawnando zumbi e piglin por tudo quanto é lugar lá na sua casa. E você fazendo isso, mesmo que eles spawnem, tá? Eles vão morrer sufocados. Foi o caso que aconteceu comigo. Eu fiz um portal bem grande, de forma de curação. Até pra poder fazer essas... Esses contornos, sabe? Dele melhor. E acabou que ele ficou spawnando, mas eles morrem logo de sufocamento. Talvez se a gente spawnar um aqui. Eu acho que não, porque esse portal já é... Ainda é considerado um tamanho... Entre achos pequeno, né? Pra isso acontecer. Mas... Se você fizer grande, não tem problema, desde que você tanque tudo, tá? Que aí eles vão nascer já e vão morrer. A não ser que eles estejam pro lado de cá. Aí eles não vão morrer mesmo. Ó, lembra que eu te falei, ó? Ficou assim. É que nem eu falei. Você pode estar substituindo. É... Outra decoração bacana é você colocar... Algumas árvores por perto. Mas não assim, né, árvore? Tá pegando meu vídeo. Tá. Vamos tirar também. Não vamos colocar tantas árvores. Eu esqueci que o tique desse mundo tá alto. Justamente pra poder crescerem rápido, né? Olha essas árvores. Ai, ai. Xô. Aí você pode estar dando um jeitinho nas árvores. Ou então, gente, se vocês não quiserem plantar as árvores, tá? E... Árvores plantadas são assim, né? Você... É... Planta e espera que dê certo. Que elas fiquem bonitas. Nossa, eu buguei dentro da árvore. Você planta e espera que elas deem certo. Basicamente é isso. Mas se você construir a árvore e pegar cada um dos troncos, fica bacaninha também. Aí você pode estar substituindo, tá? É... Algumas flores. Por essa azaleia, tá? Isso aqui é carvalho que eu coloquei. Ou você pode estar colocando a própria... Árvore de azaleia. Azaleia, né? É azaleia. Eu não vou colocar ela. Porque... Eu acho ela... Como ela é meio torta, eu não gosto muito do... Do design dela mesmo, tá? Então... Eu vou preferir manter assim. Vamos lá. Gente, aqui em cima vocês podem estar colocando mais flores. Opa. Peguei a flor que errada. Peguei a flor que eu fiz errado. Mas... Vamos fazer um... Opa. Vamos botar para poder lá. Nossa, que alguém que eu só quer... Que vê meu vídeo. Eu coloco uma coisa e tiro logo. Perdão, tá, gente? Vamos botar bloco de apoio. Que eu acho que tudo fica mais fácil com bloco de apoio, né, gente? Vamos combinar. Aqui tinha que ser um... Para poder botar meus cacadinhos aqui embaixo também. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não esqueçam de decorar aqui atrás também, né? A decoração é bem simples, tá? Não quero me estender muito. Tá só aqui na frente, já que tem árvore aqui. Mas se você for fazer, é basicamente só colocar as... As instantes em volta, tá? As instantes não, é. Coisa em volta. Beleza. Aí agora, ó. Você pode estar colocando, ó. É... Aste. De extremidade. Com bloco de cogumelo vermelho. Tá bom, gente? Que é bem bonitinho também. Você pode estar fazendo isso pelo seu caminho, tá, gente? Agora eu vou fazer ele de um... De altura. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer, gente, é pegar o bloco de musgo. Que no survival eu acho ele bem versátil pra fazer... É... Decoração. Porque basta você colocar um bloco de musgo, botar farinha de osso. E cresce um monte de coisa. E dá aquela sensação de natural. Inclusive, gente, quem quiser fazer com... Aí depois é só você ficar aguentando. Aí só tira esse mato em excesso, tá, gente? Que no mato em excesso fica meio feio também. Mas já fica bem bonitinho. Fica bem natural. Aí, ó. Aí você pode botar umas terras infértil. Ou até mesmo cascalho. A terra infértil. Ou a terra... É... Raízes. Como é que é? Terra com raízes. Eu acho ela até bem bonitinha, ó. Ela em comparação à terra infértil. Aí faz um misto com elas. Como se fosse o caminho, sabe? Vamos lá. Outra coisa que eu também acho bem bacana são as bagas brilhantes. Eu acho que elas combinam com qualquer decoração. Mas especialmente essas daqui. Só não esquece de qualquer coisa. Trepadeira, bambu. Tudo isso você coloca linha, tá bom, gente? Inclusive vou pegar a trepadeira, né? Essas trepadeiras daqui. Com essas daqui eu acho que fica bem bonito. Olha só como é que ela cresce rápido. Ela cresce até lá embaixo. E você pode estar colocando aonde você quiser, basicamente. Porque ela cresce bem. O ideal é que não tampe o coração, tá, galera? Você coloca assim, deixa crescer bem. E bota num lugar assim. E vou botar mais uma aqui. Fica bem bonitinho, né? Outra coisa legal que dá uma sensação de naturalização é essas trepadeiras, tá? Mas tem que tomar muito cuidado que elas tomam o controle de tudo, ó. Ó, eu esqueci de uma. Inclusive, ó. Essas daqui eu não gostei porque tá tampando a visão do... Tipo, tampar um pouquinho dá um charme. Mas tampar muito... Aí já não dá, né? Ó. Aí eu acho que também já ficou... Muita informação. Vou retirar. Só vou manter aqui. E essa daqui até aqui. Olha aí, ó. Ficou bem melhor, né? Vamos colocar, ó. Se quem quiser, ó. Tá decorando a parte de trás. Eu sugiro a mesma coisa. Vinhas, essas coisas. É... Essas trepadeiras torcidas eu acho bem bonitas. Porque, um, que elas crescem bem. E elas são de uma cor bem diferente, sabe? Então... Chama um pouco a atenção, querida. Agora é só limitar com... A linha, tá, gente? Senão elas crescem até... Olha só como é que elas ficam. Crescem aqui. Inclusive, eu vou cortar. Deixar ela crescer um pouquinho mais. E... Vocês também podem estar pegando bambu. Também é um clássico de decoração. Eu tô fazendo essa decoração mais natural porque... Bom... Sinceramente, é uma das que eu mais gosto. Tá? Eu acho que combina com qualquer mundo e não é difícil de fazer. Então... Vamos de naturalmente. Além de ser uma decoração barata, né, gente? E eu agora apanhando aqui pro bambu. Vamos lá, gente. Façam suas aportes. Quem venceu é o bambu. É, o bambu tá vencendo, hein, gente? Esse tique alto aqui. Ai, quem apanhou? Quem já fez vídeo e apanhou pro... Pras construções. Que bambu em si? Ele já cresce muito. Pronto. Acho que foi, hein? Olha ele. Ficou bem legal, né, gente? Bom... Opa. Bambu aqui em cima. Quem quiser um ponto de luz... É só colocar... Uma lanterna aqui. O que eu acho legal é essa daqui, azulzinha. Caidinha assim, tá? Vou colocar elas com uma escada virada. Show. É... Quem quiser tá, por exemplo, substituindo alguns blocos da parede por uns blocos de... de pilar virado dá um efeitozinho diferente também, tá? Dá um pouco mais de realismo. Tá vendo? Não fica aquela coisa muito certinha. Tá vendo? E você pode colocar os pilares assim, sabe? Tipo... Uns trezinhos. Opa. Um perto do outro, tá? Pra... Fazer a decoração como se fossem umas ruínas. E botar ou laje ou escada em cima. Vou tá demonstrando pros dois. Aqui é com... Uma laje em cima e você pode estar colocando assim, ó. Tá vendo? Como é que fica? Aí fica tipo um pilarzinho mesmo, sendo que um pilar meio que destruído. Pra ficar um pouquinho... Era algo assim. Aqui e aqui. É aqui a mesma coisa. Eu vou completar. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve aí no canal, dê um like. E até a próxima. Fui! E aí... Obrigado.